Chega de política baixa, chega de politicagem, vamos fazer política com P maiúsculo, quem ganha é a cidade, quem ganha é a população. Acabando com isso aqui, eu quero entrar na minha pauta, na pauta de falar das pessoas com deficiência, que na quinta-feira teve o Reconecta. Não sei se todo mundo teve o conhecimento sobre a conferência que acontece anualmente no Shopping Boulevard, que é o Reconecta, Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade. E hoje eu quero falar sobre isso, quero falar mais especificamente sobre o Cadef. Para quem não sabe, o Cadef é o Cadastro Unificado de Dados das Pessoas com Deficiência do Estado do Espírito Santo. Arnaldinho, o que é o Cadef? O Cadef é um cadastro único que as pessoas com deficiência terão oportunidade de se cadastrar. E através desse cadastro, as empresas que têm dificuldade em fazer contratação dessas pessoas com deficiência, vai conseguir através desse banco de dados, contato com essas pessoas. Ou seja, está estreitando o laço de quem procura o emprego e de quem precisa ofertar a vaga de emprego. Então, esse é o Cadef. É um projeto do Ministério Público do Trabalho. E eu quero aqui parabenizar e dizer que, a partir de hoje, a pessoa com deficiência tem uma oportunidade de encontrar um emprego. E eu quero parabenizar os incentivadores, que é o Ministério Público do Trabalho, e parabenizar por mais um ano de uma feira que dá exemplo para a nossa cidade. E nós gostaríamos de compactuar isso com todos vocês, que se tiverem oportunidade, procurem conhecer o que é o Reconecta, que é a conferência das pessoas com deficiência. No mais, muito obrigado e boa tarde a todos.